Itador Yuji agora possui a habilidade de troca de almas, porque no capítulo 222 de Jujutsu Kaisen, em seu treino com o Kusakabe, ele trocou a sua alma de corpo, e tudo nos indica que ele estava aprimorando em todo esse tempo essas novas habilidades adquiridas a partir daquele livro que a Yukitsukumo entregou pra ele. Agora, será isso uma verdade ou um mito? E aqui nós estamos para desvendar todo esse mistério, além de eu trazer um bônus pra vocês e explicar como o Sukuna de fato consegue repartir a sua alma e se transformar em um objeto amaldiçoado, e com isso viver por todos esses mil anos. Se quiser saber de tudo isso, então cola aí nesse vídeo, vamos conversar junto, vamos teorizar, porque tem muita coisa legal que eu vou abordar aqui pra vocês. E aí galera do canal do Manjo, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, e hoje trazendo uma teoria sobre o Jujutsu Kaisen, uma coisa que eu não costumo aqui trazer pra vocês, principalmente porque eu não tenho um tempo tão livre assim pra ficar pensando em um monte de teorias. Mas, ao analisar ali uma das frases de Miyamura, que é o principal vazador de Jujutsu Kaisen, teorizando que Itadori teria a técnica inata de troca de almas, bom, eu comecei a pensar nessas possibilidades e a partir disso me surgiram duas ideias. A primeira é que ele realmente pode possuir essa habilidade, e a segunda é como o Sukuna conseguiu se transformar em um objeto amaldiçoado. Então, fique sempre até o final do vídeo, muito obrigado a todos que estão comentando, que estão deixando o like, que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo, eu repeti de novo, mas tá aí, né? Vamos começar direto com a explicação, porque eu não quero enrolar não. Os primeiros detalhes essenciais eu preciso pegar aqui diretamente do fanbook, pra que vocês entendam a minha linha de raciocínio, e principalmente em como funciona essa habilidade de se tornar em um objeto amaldiçoado. Até porque praticamente hoje o Itadori é considerado como um objeto, certo? E bom, para entendermos tudo isso, primeiro precisamos saber o que é um objeto amaldiçoado, e aqui eu estou com a ajuda do próprio fanbook pra contar pra vocês. Os objetos amaldiçoados são itens com histórico sombrio, que devem ser evitados. Além das armas infundidas com maldições, existem itens que trazem um histórico trágico, e são categorizados como objetos amaldiçoados. Assim como os instrumentos, eles recebem classificações, dependendo do poder da maldição que os habita. Outro detalhe é que não é possível destruir um objeto amaldiçoado de nível especial, devido a uma restrição que garante a existência desses objetos, sob a condição de que suas vidas sejam suspensas, e que não prejudiquem os outros, tornando eles dessa forma indestrutíveis. A partir disso, com exceção das armas, peças infundidas com energia amaldiçoada são chamadas de objetos amaldiçoados. E alguns exemplos que temos desses objetos são os dedos do Sukuna, o rei das maldições, assim como também o Gokumonkyou, o reino da prisão, e é a sombra do que Genshin já foi um dia transformada em um objeto amaldiçoado, que se trata de uma barreira viva. Outro exemplo muito claro são os fetos amaldiçoados das pinturas da morte, como Chozo, Ezo, Keshizu, entre outros. Bom, gente, a partir desse conhecimento acerca dos objetos, né, sabendo um pouquinho de suas particularidades, nós precisamos adicionar aqui a informação do capítulo número 215 ou 214, quando a Hanna diz que ela e os outros feiticeiros do passado não sabiam como transformar o seu corpo após a morte em objeto amaldiçoado, mostrando que o Sukuna, ele pode não ter sido derrotado por ninguém, mas um dia ele deve ter morrido, porque foi só assim que ele conseguiu se transformar em objeto amaldiçoado, isso tudo talvez graças ao Kenjaku e Tengen. Outra coisa muito importante da gente falar é que o Sukuna, com o seu corpo antigo, foi mantido como cera cadavérica, através do processo de adipocere, e a adipocere basicamente é a cera cadavérica, que é feita através ali de algumas bactérias e tudo, e a própria gordura. E essa gordura é encontrada nos tecidos, principalmente nos tecidos adiposos de cadáveres, ou seja, gordura dos próprios cadáveres. Então, é importante vocês entenderem tudo isso, porque vocês vão entender o porquê o Sukuna transformou basicamente o seu dedo em sim, uma cera cadavérica, quando ele arrancou o dedo lá do Yuji e deu na boca do Megumi. Bom, graças a tudo isso, vocês entendendo o que é um objeto amaldiçoado, agora nós entendemos qual é a particularidade que faz com que o Itadores seja um objeto amaldiçoado banhado com a energia amaldiçoada do Sukuna. E aqui, segundo o próprio fanbook, como eu mesmo disse pra vocês, reparem bem nesse detalhe, um objeto amaldiçoado está infundido com energia amaldiçoada. E ele é classificado a partir da maldição que habita aquele objeto. Isso nos mostra que o Sukuna, mesmo sendo classificado como um objeto amaldiçoado, ele conseguiu moldar a sua alma dentro daquele objeto, sem que a sua existência parasse de existir. E segundo o próprio fanbook, para que o objeto amaldiçoado seja de nível especial, ele acaba se tornando indestrutível, porque a condição da sua vida se torna suspensa, ou seja, é como se você parasse ali no tempo naquele momento, assim como a gente vê dentro do reino do Gokun Miyoko. É como se o Sukuna, ele ficasse naquele dedo eternamente, ficasse suspenso, sem conversar nem nada, tipo num sono eterno, dormindo. E isso é importante pra vocês entenderem o conceito, corpo, alma e espírito, que vai ter em Jujutsu Kaisen. E como essa parte do ditador, ele ter a técnica de troca de almas, ao mesmo tempo o Sukuna, tendo o objeto amaldiçoado, eu juntei tudo isso em um vídeo. E bom, explicando aqui sobre o objeto amaldiçoado, agora nós vamos para a outra parte. A outra parte se refere ali ao Pandra, isso mesmo, corpos amaldiçoados criados pelo Yaga. O Yaga descobriu como criar esses corpos, ou seja, ele infunde uma maldição dentro daquele corpo amaldiçoado, e ele passa a ter movimentos e tudo, e não só isso, mas como também ter uma própria vida. A partir desses experimentos, nós também chegamos à conclusão que Kenjaku descobriu isso através da mulher, que poderia ter relações com maldições, e gerar ali híbridos, como o próprio Chozo, Ezo e Keshizu. Então os dois, através de experiências isoladas, né, um de uma forma e o outro de outra, conseguiram chegar nesse resultado, descobrindo o núcleo entre as outras coisas. Então é bem importante que você revisite, muitas vezes, o mangá de Jujutsu Kaisen para entender isso. E a partir desse conceito, nós temos ali o anjo caído, que é o Sukuna, que vai abordar o conceito de corpo, alma e espírito. E é assim que o Itadori também vai utilizar a sua técnica de troca de alma. E por que eu digo isso? Porque talvez ele também não seja o único a fazer isso. Porque, segundo o capítulo 222, nós vemos ali que o Itadori está treinando com o Kusakabe, ele está treinando o judô. Mas, ao que parece, enquanto eles lutam, em um certo momento, o Itadori ou o Kusakabe, nós não sabemos ainda quem realmente trocou ali, se foi o Itadori ou se foi o próprio Kusakabe, porque, nesse momento, o Itadori parece estar no corpo do Kusakabe, falando osso, como ele costuma sempre falar, enquanto o Itadori está falando para o corpo do Kusakabe, ou seja, o Kusakabe está no corpo dele, dizendo, ó, você já deveria saber como é que se faz isso daqui, você já deveria saber como lidar com isso. E, visto que ele estava bem confortável ali, não me parece que seja uma frase do Itadori, e sim do Kusakabe, trazendo ali a técnica de troca de alma. O Itadori conseguiu trocar a sua alma de corpo, sendo que o outro ser que está do outro lado, acaba ficando no seu próprio corpo, ou seja, o Kusakabe fica no Itadori, e o Itadori fica no Kusakabe. Parecendo bastante com, um pouquinho com a técnica da Inu, lá de Naruto, mas não é tão parecido assim. Mas, para entender como o Itadori faz isso, porque pode ser apenas uma técnica de domínio, ou isso mesmo, assim como um domínio, você cria uma barreira em um certo local e tal, uma outra técnica Jujutsu, que ainda não foi apresentada, uma técnica que não precise de técnica inata, pode nos ser mostrada agora, nesse momento. Porque assim como o domínio simples, cria uma barreira, onde a pessoa não pode atingir ela, com uma técnica inata, e o seu acerto garantido, muitas vezes na expansão de domínio, não fica como acerto garantido, da mesma forma, nós poderíamos ter uma técnica agora, que consegue se separar, o mundo real do mundo físico, e a partir desse conceito, o Itadori consegue separar a sua alma, trazendo diretamente para o seu adversário, ou então, pelo Itadori ser hoje, um objeto amaldiçoado, ele pode fazer essa troca de almas, pelo menos é isso que o capítulo, parece nos indicar. Se ele adquiriu isso dos irmãos do Chozo, ou se ele adquiriu do próprio Sukuna, e o Sukuna já tinha essas habilidades, porque ele pegou de alguém, já que a gente já viu, que ele pode tomar o corpo das pessoas, a gente só não sabe ainda, se ele tomou outras habilidades, por isso que ele tem a do fogo, e também clivar, e também o filetar, porque é assim que está escrito, no fanbook tá, mas pode ser desmantelar, como você preferir chamar. Então pode haver esse tipo de coisa, porque nós temos ali, os resquícios de energia amaldiçoada, que ficaram no corpo do Itadori, porque o Sukuna não consegue se separar, totalmente quando sai dele, ele pode até separar a sua alma, mas a sua energia amaldiçoada, ainda fica infundida ali no Itadori. E por isso no capítulo 222, talvez nós chegamos à conclusão, que sim, o Itadori tem ali, uma técnica inata agora, ou então, uma habilidade de troca de almas, mas talvez não seja uma técnica inata, e sim uma habilidade, que só ele consegue fazer, assim como o punho divergente. O punho divergente, é uma habilidade que só o Itadori consegue fazer. Por que ele consegue fazer? Porque só ele tem aquele delay, na energia amaldiçoada, todo o feiticeiro Jujutsu, mesmo os mais habilidosos, não conseguem infundir energia, em tamanha manipulação, para fazer a mesma coisa. O Itadori é um caso extremamente raro, não sendo um cara super habilidoso, mas sim porque ele faz aquilo, porque o golpe dele é mais rápido, do que o próprio fluxo de energia amaldiçoada. E bom, talvez ele tenha essa técnica, gostaria de saber o que vocês acham, e agora, nós vamos entender, por que ele consegue trocar de alma, com uma pessoa, assim como o Sukuna também conseguiu trocar. E para isso, nós entraremos ali nos conceitos de corpo, alma e espírito do cristianismo. Ainda mais porque a Hanna já mencionou, que o Sukuna é o anjo caído, talvez provocando uma certa inspiração, do Gege Akutame, no cristianismo, para explicar essa parte. E bom, para explicar isso para vocês, gente, o corpo, basicamente, é a matéria, ou seja, é a parte física da gente, entendeu? Um corpo sozinho, sem alma e sem espírito, ele não sobrevive, não tem o sopro da vida. Dessa forma, nós já pegamos ali, o que é o corpo, o corpo físico, a parte física. A alma, é simplesmente a sua personalidade, quem você é, o seu caráter, esse tipo de coisa, seus pensamentos, e tudo, e por aí vai. E o espírito, a parte essencial, é como você interage, com o sobrenatural. E em Jujutsu Kaisen, nós temos a energia amaldiçoada, e de onde são geradas, essas maldições? Através do estresse. E o estresse é o que? É o sobrenatural da nossa mente, que vai além da nossa personalidade. Ou seja, o que o Sukuna faz, quando ele transforma ali, o dedinho do Itador, e fica pretinho e tudo, ele utiliza ali, a energia amaldiçoada, pra criar meio que uma gordura, se transformar ali, basicamente, em um dedo, não queimado, mas extremamente gorduroso, estragado e podre. Assim como um cadáver, que se você deixar ele muito tempo ali, ele começa a feder. Então ele faz a mesma coisa com aquele dedo, e ele infunde a sua alma ali, ou seja, ele consegue fazer a separação entre corpo, alma e espírito, entre o sobrenatural. Ele pega a sua alma, que seria o essencial, e pegando a sua alma, ele infunde diretamente dentro do Megumi. Então o que o Sukuna fez, no final das contas, foi basicamente um ritual de purificação, vamos colocar assim, entre aspas, assim como nós temos de armas amaldiçoadas, que foram explicadas pra gente, como é feito, então ele emerge diretamente a sua alma, sem separar ali, o sobrenatural, que seria a energia amaldiçoada, por isso que o Itadori ainda, é banhado por energia amaldiçoada, do Sukuna. E aí pegando essa alma, ele vai lá rapidinho, e já enfia o dedo dentro da boca do Megumi, porque aquilo demoraria um tempo, pra ele acabar morrendo ali, no próprio corpo do Itadori, visto que ele estava exclusivamente naquele dedo. Mas o que faz com que ele continue vivo, pelo menos por um tempinho, naquele tempo rápido, é o fato dessa divisão entre três coisas ocorrerem, porque o espírito está diretamente ligado também, à alma, assim como a alma está ligada ao corpo, e como Kenjako mesmo diz, o corpo e a alma são como uma coisa só, a alma não vem primeiro, o corpo não vem depois, eles são duas coisas em conjunto, só que graças a esse sobrenatural, que seria o terceiro núcleo, vamos dizer assim, que parte ali da energia amaldiçoada, e as coisas sobrenaturais que acontecem, ele pode ser dividido, porque a alma, ela está junta também com o espírito, e é então que ele consegue fazer essa troca, diretamente lá pro corpo do Megumi, e assim, o Itadori, compreendendo isso no livro da Yukitsukumo, que deve ter os estudos ali, acerca do próprio Yaga, que descobriu como inserir ali maldições, e trazer vida a elas, através da criação dos egos, e tudo que já nos foi explicado, da mesma forma, o Usukuna, ele consegue dividir a sua alma, porque ele tem um grande senso de si mesmo, como dito pelo próprio fanbook, o Usukuna não tem nenhum motivo de estresse, ele só liga pra si mesmo, e isso é necessário, pra que ele consiga se transformar, após a morte, em um objeto amaldiçoado, ou seja, o Usukuna no final, ele se matou, entre aspas, apenas pra conseguir se tornar, em um objeto amaldiçoado, mas ele só sabia fazer isso, com o seu próprio corpo, como ele conseguiu com o próprio Itadori, ele fez essa transferência, diretamente para o corpo do Megumi, para que no final das contas, ele conseguisse, essa transfusão, por assim dizer, bom, aqui eu termino o vídeo, gostaria de saber, o que vocês acharam, acerca dessa teoria, claro que a base dela, foi eu que formulei, mas a ideia inicial, claro, não foi minha, foi do Miyamura, e a partir daquilo, eu comecei a pensar, numa possibilidade disso acontecer, e ligando alguns fatos, ali e aqui, talvez eu acerte, o conceito geral, ou R totalmente, mas eu gostaria de saber, a opinião de vocês, o que vocês acham, porque o Mano Joe aqui, está vazando, beleza, muito obrigado a todos, que conferiram o vídeo até aqui, e não se esqueça de conferir ali, o review do capítulo 222, porque eu trouxe para vocês, as previsões do que deve acontecer no final, e talvez da nova técnica do Itadori, não essa aqui de troca de almas, mas também a amplificação de domínio, amplificação de domínio, que pode ter alguma coisa a ver, até mesmo com essa troca de almas, já que o Itadori agora, ele é um objeto amaldiçoado, e não mais um humano, em sua totalidade, Mano Joe está vazando, até uma próxima, um beijo no coração, e fui galera!